Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Rápido panorama, eu vou dar um panorama geral da geologia. Eu vou oferecer traços gerais do que eu acho que é essencial para vocês entenderem, sem muito detalhamento. Depois a gente vai partir para a geomorfologia. Eu também vou tentar enfocar aquilo que eu acho essencial. Logicamente, como eu trabalho com geomorfologia e solos associados, eu vou já dar uma entrada na parte de solos, embora eu vou deixar para esse aprofundamento ser feito por quem vai dar esse curso específico de solos durante a semana. Então, eu não vou tentar ficar mais no meu quadrado, mas o meu quadrado é integrador, ele pega toda a dinâmica de paisagem e necessariamente a gente vai ter que usar algum conceito e vai ter que remeter com a parte de solos necessariamente. Bem, sem mais delongas, a gente vai lembrar o seguinte. Para contar a história da região, lá em 1696, o alto do Gualacho e o alto do Carmo, aqui está a junção deles, essas cabeceiras aqui começaram a ser garimpadas para fins de extração de ouro aluvial. Inicialmente, o ouro estava associado com os veios de sulfeto dentro do itabirito, que a gente chama de jacupiranga aurífera. Esse material aflorava como canga superficial, o garimpeiro ia lá, pegava aquelas pepitas abundantes no primeiro metro, fruto da concentração do intemperismo. Percebeu que uma parte da erosão dessas jacupirangas tinha levado o ouro para o rio, foi lá e pegou o ouro do rio. E a remobilização desse material gerou já uma sedimentação muito antiga. A partir de 1700, já existe reportagem dos rios desse trecho, Gualacho e o Carmo, estarem sedimentando. Essa sedimentação era proveniente da explotação dessa área aqui, que está em cinza, e particularmente dessa área que está em essa cor aqui, caca, sei lá, via de musgo, cor de burro quando foge. São os corpos itabiríticos, é o minério de ferro, está certo? Então você tem uma alternância de uma rocha praticamente estéreo, que era o quartizito, e uma rocha que, tendo minério de ferro, era atravessado, e ainda é atravessado, de veios de sulfeto, especialmente arsenopirita aurífera. O ouro está associado com sulfeto, e esse sulfeto tem arsenio. Então explorar o ouro significava mobilizar produtos que tinham potencial de geração de arsenio. Já começa um problema interessante. Ok, eu vou deixar essa informação suspenso, que depois vocês vão ver os resultados que a gente tem da análise química, tanto os teores solúveis quanto os totais. E a única coisa que deu alguma anomalia nisso aqui foi arsenio, ligeira. Não é alarmante, não é uma situação que vá preocupar a gente do ponto de vista de saúde humana, mas é uma situação ambiental merecedora de registro, porque isso é fruto da herança dessa sedimentação associada com a exploração desses corpos. É óbvio que o que aconteceu é que nós redistribuímos ao longo desse eixo algo que foi concentrado em 30 anos de mineração, e que estava retido, barrado, ao longo de uma planície fluvial, de uma forma instantânea, artificial, repentina, eventual. Esse evento repentino, instantâneo, é que vai gerar, então, o problema que a gente tem hoje. Ok. Bom, geologicamente o que a gente tem? A faixa do quadrilátero é nascente do Rio Doce, nos seus formadores aqui, o Carmo-Gualacho. O sistema Carmo-Gualacho vai ser um dos formadores principais do sistema do Rio Doce aqui na Depressão de Ponte Nova. Boa parte da água que drena o Rio Doce é proveniente das encostas do quadrilátero ferrífero. O quadrilátero tem uma fachada muito norte-sul aqui, ele recebe, portanto, os ventos úmidos de leste, é uma área muito úmida. É muito interessante você olhar as encostas aqui, elas já começam a ter uma simetria, um efeito de encosta. Por exemplo, essa encosta mais úmida, você percebe solos mais profundos, com vertentes um pouco mais suavizadas, e as encostas mais secas, você começa a ver a incidência maior de floresta com palmeira, um sistema de encostas mais úmidas de sul-sudeste, um sistema de encostas mais secas de norte-oeste. É muito comum isso. Essa diferenciação, essa simetria de encostas aqui. Aqui solos mais rasos, dá para ver aqui, de cara eu já falo que é um ar de solo, você vê o gradiente textural, o material mazarinoso superficial, e ali, muito provavelmente, um lado um cambissolo-latossolo, e que nessa parte mais suave, um latossolo. Essa simetria, ela vai repercutir na dinâmica fluvial. Via de regra, o rio, ele deixa um lado da planície fluvial, onde ele espalhou os sedimentos, no caso, está aqui nesse lado da margem, enquanto que a outra margem, ele corre junto, praticamente, da encosta. Raramente você vai ver carmo, gualacho e o piranga, o doce, correndo no meio da sua planície fluvial. Ele está sempre basculado para uma situação em que ele corre e não pede uma encosta. E essa encosta, via de regra, é a encosta normalmente mais estabilizada. Ou seja, a área que recebe a maior carga de sedimentação é a área também que está gerando mais erosão. Isso tem uma implicação. Por quê? A lama, ao depositar-se, ela foi recobrindo esses alvéolos, essas entradas, essas reentrâncias, que são as antigas planícies fluviais, do tempo que tinha mais águas. De repente, veio muita água de uma vez, extravasou a planície fluvial encaixadinha de hoje, cobriu os terraços fluviais antigos, onde a gente está aqui agora. Essas áreas aqui são livres de inundação completamente. Elas foram inundadas por um evento. Esse evento depositou algo que começa com 30 centímetros, pode chegar a 1,20 m, tem casos excepcionais de 1,50 m, de lama depositada. Não é comum, não. Normalmente, é um pouco menos que isso. E aí, essa lama, então, vai alterar esse nível de terraço. Aonde? Aonde a planície fluvial está relacionada com encostas mais côncavas, como você está vendo aqui, com solos mais rasos. Vamos mostrar, então, o casamento disso com a encosta. Então, você tem encostas de solos mais rasos, mais jovens, próximos da área que foi recoberta de lama. Esses solos são mais jovens, são melhores. Olha, o cara está fazendo uma roça de milho na encosta. Se fosse latossola, ele não estava fazendo isso. Tem alguma fertilidade para ele subir a encosta e plantar milho, que é uma cultura exigente. Então, se você selecionar áreas aqui que sejam de solos que possam gerar um material fonte para o recobrimento dessas áreas nos alvéolos, você pode ter a combinação interessante de um material que tenha uma capacidade de permitir a regeneração melhor e, ao mesmo tempo, estruturado, solo estruturado, poroso e, ao mesmo tempo, sem prejudicar a dinâmica erosiva da encosta, fazendo cuidados de terraceamento, de drenagem, numa área o máximo concentrado possível, para evitar o espalhamento do processo. Depois a gente vai voltar nisso aí. É só para dizer para vocês que a drenagem é assimétrica. A drenagem é assimétrica. Ela normalmente, o rio vai estar correndo, encostado numa encosta e deixando a sua planície fluvial quase que inteiramente do outro lado. Isso vai ficar variando ao longo do tempo, mas sempre encostado de um lado e deixando para o outro. Bom, saindo do quadrilátero, você vai sair do domínio quartizítico, itabirítico. A barragem do fundão, ela está exatamente na falha de contato entre o corpo itabirítico e o início dos filitos. Nós estamos aqui em cima dos filitos. O filito batatais. É uma rocha miseravelmente pobre, quimicamente. Miseravelmente pobre. Existe uma grande diferença das fazendas situadas nesse trecho do filito e nesse trecho do carmo para o rio Doce. Desse rosa para esse azul, nós vamos ter nesse trecho aqui xistos com biotita e guinaces com biotita. Rochas ricas. As fazendas nesse trecho aqui têm encostas melhores, solos melhores, usos muito mais intensivos. Por exemplo, você deve ter observado que quando a gente sai dos filitos e entra nos guinaces, e o mar de morro fica suave, é raríssimo você ver floresta nas encostas. Essas fazendas estão com pastagem em todo o entorno, não é verdade? Então, por que o povo daqui é bonzinho, deixou a floresta e lá... Não, porque aqui não compensa. Não compensava fazer pastagens nesse trecho porque o solo é miseravelmente pobre, ácido. Esses teores de alumínio, eu costumo dizer, são os recordes de teores de alumínio trocável que tem em solo de Minas, nesses campos de solos de filito aqui. Então, é um trem ruim, digamos, quimicamente falando. Essa floresta está aí porque ela sobrou. Não foi por generosidade que o agricultor deixou isso aí. Foi por falta de opção. Não era viável economicamente sair desmatando tudo aqui porque esse solo não é de café, é um solo raso. Esse solo não é para milho porque ele é muito ácido, muito pobre e muito rico em alumínio. E esse solo, a pastagem é muito degradável. Rapidamente ela alcança um estado de degradação. Além disso, as áreas de filito têm uma outra característica que é a intensidade de ravinas e paliovossorocas estabilizadas. Você está vendo ali várias, ali na certificatriz, e aqui você está vendo um outro campo que forma as chamadas grotas. É normalmente onde o agricultor vai procurar uma rampa ali para cultivar uma areazinha, uma roça ou outra de feijão de migo. O grosso do cultivo dele estava no terraço. Bom, mas o que é um terraço numa área que desce o quadrilátero vindo de quartizitos, itabiritos e filitos? Quartizito não gera sedimento praticamente. O itabirito gera um sedimento ferruginoso, denso, pesado. A maior parte da sedimentação que construiu essas planícies veio do filito. Ela era ruim na sua origem e continuou ruim no seu destino. Não tem como ser coisa boa, perfeito? Bom, então vamos lá. Aqui, esse trecho aqui, nós estamos falando de terraços fluviais que são o que o agricultor tem de melhor para o cultivo. Mas esse melhor não é bom. É melhor do que o resto que não serve para nada. É o menos pior. É o menos pior. É o menos ruim. Num cenário desse, como diz, quando você está acostumado só com coisa ruim, aquilo que é menos ruim acaba sendo bom. É igual casamento, né? Você acostumou com aquilo, você acha até bom. No final, porque você não conhece outra coisa, aquilo ali é o que você conhece, né? Você vai acomodando, vai acomodando. Você está gravando isso, não é? Essa é a parte. Gosta da parte aí. Enfim. Pois é. Vocês entendem o que eu quero dizer. Então, o que acontece? O sujeito estratificou a paisagem dele e falou assim, onde é que eu consigo prover a minha subsistência? É nesses terraços. Esses terraços encaixados aqui do setor do filito, daqui para cima, eles são muito mais encaixados do que lá embaixo. As planícies são menores, os alvéolos são restritos e as fazendas vão ter todas, elas vão estar nesses cantinhos onde abre o alvéolo. As terras onde o rio estava encaixado, sem planície fluvial, é terra onde a mata está de um lado, a mata está de outro. Se tem gente lá, é um descendente de quilombola, ou é um doido, ou as duas coisas, ou alguém que foi para aquele cantão, para aquele grotão, porque não tinha nenhuma terra que sobrou para ele, coitado. Aí ele foi, como disse, foi tangendo o sujeito para ali para dentro e ali ele ficou aprisionado naquela situação. Aí ele cultiva, às vezes, uma margenzinha de rio, de nada, uma planíciezinha encaixadinha. Tem casos aqui. Esse cara perdeu tudo. Porque o tsunami não recobriu de lama isso. Literalmente arrastou isso. São aqueles 5, 6, 7 metros, às vezes um pouco mais, 10 metros, em que aquela onda de galhada de 5 metros de altura foi literalmente como um bulldozer, contra a toa de esteira, arrastando o trem tudo lá para baixo. Então a maior parte da lama que saiu daqui, de filito, a maior parte da lama que saiu da barragem, o rejeito, material do Itabirito, blendou duas desgraças. Uma que não tem nada em cima de nada. É um material estéreo. Não tem nada. É inerte. A lama que estava na barragem. Que, na verdade, não é uma lama. É muito mais uma areia fina com silt do que uma lama. E aí pegou essa planície fluvial, arrastou isso aí. A gente percebe claramente que a sedimentação que a gente vai perceber a juzante daqui, das áreas de filito, ela vai cada vez mais misturando material. Está certo? Ela vai ficando mais parecida com o fundão, a montante, e vai ficando cada vez mais blendada, mais misturada, à medida que ela vai chegar em candombo. Mas, como a maior parte do material foi da barragem, a barragem deu a, vamos dizer assim, a assinatura química e física do material é o da barragem. Ok? Mas tem mistura. Se você pegar o nosso artigo, eu acho que o Igor até tem um boletim ali, você vai perceber que existe uma variação, uma variabilidade granulométrica grande. Mas existe uma homogeneidade na tendência de ser um material com muita areia fina, um silt alto, e a pouca argila que tem na areia fina, areia fina a gente já conhece, com um pouquinho de argila, ela cimenta. É um material que entijola naturalmente, facilmente. Isso em inglês chama de hard setting. Ele é assenta duro. Ele assenta duro naturalmente, não precisa de nada, não precisa de pressão mecânica, porque o ajuste da areia fina com pouca argila é um ajuste cimentado. É um ajuste colado. Coalecido. Areia coalesce mesmo. Ok. Então nós temos um setor quartizítico e tabirítico, entramos num setor filítico, que é esse relevo. Esse relevo é um relevo, agora eu vou pegar o mapa geomorfológico, vocês vão entender o relevo basicamente. Eu fiz esse corte aqui ontem para facilitar. Quadrilátero. Lá em cima, fora da barragem, mas entendendo a área fonte. Campos rupestres, sobre neossolos litólicos, solo muito raso, afloramento. Unidade geomorfológica, as serras e encostas do quadrilátero ferrífero. Os topos da paisagem em geral, onde a gente dormiu hoje em Auro Preto. Os topos quartizíticos, cristas elevadas, de onde sai água praticamente pura. O caraça está nesse contexto ali. O caraça está a mesma coisa. O caraça é todo um macio quartizítico. Observa a direção, eu tentei colocar a direção do bandeamento e a direção das falhas. Elas são mais ou menos, nesse setor aqui, mais ou menos coincidentes. Eu tentei colocar o bandeamento da rocha, as falhas. São falhas de baixo ângulo. Significa que esse troço foi comprimido tectonicamente. Então, você tem falhas de baixo ângulo, que a gente chama de falhas de empurrão. Empurrão disso aqui contra o quadrilátero. Isso é muito antigo. Lá do ciclo brasiliano, não importa. Mas isso tem uma repercussão importante aqui. Os trechos do rio, onde o rio forma canhões retos e você não tem planície fluvial, são as falhas. Ele está encaixado nessas falhas e forma trechos retilíneos sem planície fluvial. Esses trechos, normalmente, vocês viram, quem desceu essa estrada toda, vê que são leitos rochosos. O rio, normalmente, é encaixoeirado nesses trechos. O que aconteceu nesses trechos, ambientalmente falando? Eles eram um trecho que tinha muita rocha solta. O tsunami virou a rocha. Eu vi matacões maiores do que aquela retro ali, virados. A energia erosiva do evento foi tão grande que o leito rochoso foi revirado. E uma parte do leito rochoso foi mobilizado. Ele foi virado, que era muito pesado, mas foi uma parte remobilizada. Boulders, matacões grandes, foram, às vezes, bater em cabeceiras de pontes. Quando os primeiros bateram, as pontes que receberam o azar de levar um bloco desse na base, não resistiram. Ela levou uma rasteira. É como se você tivesse levado uma bolada de uma bola de boliche desse tamanho no seu pé. Você não vai ficar de pé. Ou você quebra o pé, ou você... quase quebra o pé. Alguma coisa vai acontecer grave. Você vai ser derrubado. Essas pontes levaram esses boulders do leito rochoso e não conseguiram resistir. Ao mesmo tempo, esse leito rochoso, ele vai fazer com que o material fosse naturalmente represado. O tsunami passou, remobilizou o leito rochoso, o leito rochoso retarda o fluxo. A partir de um certo ponto, o tsunami começou a descer muito devagar, porque a carga sedimentar era tão densa. Então, o que se tem é uma coisa interessantíssima. É, ao mesmo tempo, uma vazão repentina enorme, mas uma grande retenção à montante da sedimentação. O que parece um paradoxo, né? Mas não é paradoxo quando você pensa que você tinha um dique. O tsunami não era de água fluida. Era de um dique denso, de galhada, com muita pedra misturada. Então, ela vai represando. É como se você tivesse uma torcida empurrada, mas tentando não ser empurrada. Então, ela vai retendo o pessoal que está empurrando atrás. Como o pessoal que está empurrando tinha uma densidade menor, ela vai também, né? Ficando para trás. E quem vai ficando mais para trás é quem é mais denso. Aí ficou. Essa lama rica em minério, porque o óxido de ferro tem uma densidade maior, ela vai ficando com uma lama fina entremeada com essa areia que desceu. Então, vai ter tipo uma seleção. A gente observou várias coisas interessantes. A gente tem ondas de sedimentação, a gente tem no pacote de lama depositado, variações granulométricas importantes. Mas, de maneira geral, existe uma certa homogeneidade. Então, do ponto de vista ambiental, essa certa homogeneidade pode ser tratada como, na prática, uma homogeneidade. Ok? Relativa. Mas vamos falar, na prática, eu tenho que ficar olhando com detalhe para isso, para sedimentação? Não. Na prática, não. Na prática, a gente deve considerar que existe uma certa homogeneidade. Até porque a última onda que deu o verniz final, a maquiagem final, ela é uma onda de areia fina final. Então, independente de lá embaixo ter mais cascalho, mais galhada e tudo enterrado, você vai ter uma casca de areia fina, infelizmente, muito dura, endurecida e endurecível. na superfície. Tá. Nós estamos falando da barragem. A barragem estava aqui. Aqui era a área que foi minerada. Esse platô aqui, ali do... O platô que começa no pé do Caraça, o Morro do Canga, o Fazendão, todo esse sistema, Alegria, Fazendão, Borda Leste, que são platôs de Itabirito abaixo do nível máximo. Interessante. Abaixo do nível máximo da cimeira do quadrilátero. Ele está já embutido dentro de um patamar um pouco mais baixo. Campo rupestre ferruginoso, solo, era um pintor solo pétrico de canga e forma uma unidade que eu chamo de platôs elevados, platôs itabiritos. em seguida a gente passa para as cristas alinhadas. É isso aqui. Os filitos. Vegetação era uma floresta estacional semidecido alto montano com muita candeia na parte mais alta. candeal. Candeia, 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 Porque a candeia e essas tibuquinas, essas melastomatáceas adoram acidez, adoram alumínio na tampa. Inclusive, algumas dessas plantas acumulam alumínio. Então, estão ali no ambiente dela. Esse cambissolo alumínico deles aqui não incomoda nada a eles. Gostam desse alumínio, são solos rasos, aços, mas essas plantas vão bem. É uma transição para o campo rupestre lá de cima. É uma floresta baixa, uma floresta palitada. Se a pedra extrema não engorda de jeito nenhum, o tronco para num ponto. Ah, mas isso é estado sucessional. Não é não, essa floresta sempre foi desse jeito. Ela sempre foi fina. Paliteiro mesmo. E não vai ficar melhor do que isso porque não tem nutriente para construir uma biomassa maior do que ela. Anãs, florestas anãs. Oi? Anãs, é o negócio que ocorre lá para cima. Isso. Aqui atrás da gente é a área real. Vocês viram, os candeários. Aí, essa área vai ser a área que vai ser arrancada a formação auxiliar inteira porque o tsunami baixou uns 15 metros lá nesse trecho do filírio. Então, esse setor aqui, ele foi literalmente arrasado porque, como eu falei, a drenagem está encaixada, tinha pouca planície fluvial, tá certo? E a mata chegava na beira do rio. Se você olhar a imagem, vocês já olharam, você tem uma cicatriz de arrasamento. Tem no caixa que ficou só a rocha. Isso. A rocha exposta. A rocha exposta ou então o resto do saprolito do filírio. Aí, ou você vê na imagem a rocha ou então o material vermelho que a lama emplastou, mas você cava lá. A recuperação desse trecho tem uma estratégia na minha concepção, no meu entendimento, totalmente diferente da recuperação nesse trecho aqui. Porque lá não houve sedimentação. Lá houve a raspagem do leito, da planície, da pouca planície fluvial e a raspagem da encosta. O que você tem que fazer ali? Ali vai ser uma área problemática que ela vai gerar. A lama que foi emplastada vai gerar uma vontade eterna de ressuspender argila de volta para o sistema na sua cabeceira. Então, se a gente quiser tentar consertar esse trem aqui, esse rio, e diminuir a ciltagem ao soreamento, vai ter que trabalhar primeiro com aquele trecho lá. E a estratégia lá é uma só, revegetar com tudo que você tiver, com todas as armas. Mas revegetar sem mexer com nada. Aí eu já acho que é revegetar mesmo pesado tentando ali achar o campo de solo que está embaixo, tem pouca lama depositada e planta, planta, planta. Quando você fala revegetar, numa área dessas que você tem quase nada de solo e um solo que não é de boa qualidade, essa revegetação também vai ter que ser na base dessas plantas que estão acostumadas com essa situação de acidez, de pobreza. por exemplo, um potencial enorme. Todas as melastomataxias, quem é da engenharia florestal sabe disso, tem crescimento rápido. Joga micônia, joga tibuquina, ou seja, vamos fazer um iadinho de... Tem uma cultura disso, né? Tem que aprender a plantar. De melastomataça aí, é. Não, isso aqui é tranquilo, o problema é fazer viveiro para isso, tem que investir em planta tolerante a alumínio. Candeia também, né? Candeia também. Vamos jogar candeia à vontade, aí ele é mãe, ele candeia fácil. A candeia tem vários lugares aí que você vê que ela parece que foi plantada, de tanto que tem. Só dela. A região do Ouro Preto é a única região do Brasil que você tem candeia espontânea e grossa em corte de barranco, já viram isso? É, exatamente. É única. Sai a candeia e sai bonita. Você olha se alguém plantou isso aqui, revegetou, o DR plantou candeia. ela é espontânea. E aquilo ali é um saprolito de filito grafitoso que é a pior desgraça que existe, a pior desgraça química que existe. E a candeia sai ali e ela está sorrindo, está feliz da vida, aquilo é o ambiente dela. Ela é uma esterácia que gosta de alumínio. Bom, então, voltando para a nossa questão fundamental. O leito do rio nesse trecho, que é o nosso primeiro trecho de interesse, Cristas Alinhadas, ele tem um problema ambiental diferente do que vai ocorrer na área que a gente não está vendo aqui, que é o trecho de Jusã. Lá, as planícies vão se abrir quando chegar no Mar de Morros aqui. Os solos vão melhorar. As planícies fluviais vão começar a ter sedimentos provenientes da erosão dos guinaces de biotita, que são bem melhores e as fazendas vão se alegrar. São áreas que plantavam milho tradicionalmente há 300 anos. Não preciso dizer para você que Barra Longa era a área de produção croquadrilata. A fazenda de Barra Longa, entre várias fazendas aqui, foram áreas onde o pessoal que veio para cá estava destinado a produzir a comida para quem não ia produzir comida nenhuma, que estava tirando só ouro. essa complementariedade existe até hoje. Até hoje, essa região é um celeiro da produção de milho, é um celeiro da produção de leite. Aqui, o sujeito aprendeu a utilizar as planícies intensivamente. Essas planícies do setor Carmo, Piranga, foi severamente afetado. Ali, a lama já estava em um nível de base próximo de Candonga. Quando a coisa chegou no paredão de Candonga, ela deu uma freada. A gente vê essa freada, é muito legal. A gente vê a sedimentação inicial e depois vê a sedimentação do rebote. Sabe como é que a gente vê isso quando a gente abre o perfil? A gente vê a direção do fluxo. É muito legal. ela tem uma direção ligeiramente basculada da sedimentação. Depois você tem um corte, que é a onda de rebote, a pororoca que deu quando bateu em Candonga. E voltou, aí veio uma sedimentação quase que uma estratificação cruzada suave. Muito interessante isso. Aí essa sedimentação é essa que eu te falei que é a areia fina final. Ela foi do rebote de Candonga. O que aconteceu é que nós transferimos fundão para Candonga. e no meio do entremeio perdeu-se uma parte de fundão que ficou cobrindo desgraçadamente todas as planícies fluviais antigas. Ok. Condições. Deixa eu mostrar para vocês essa questão da imagem. É interessante. Pega aqui e não vamos botar não. Depois eu vou botar aqui. É muito clara a questão que eu mostrei da vegetação. observa aqui a área trecho vamos chamar esse trecho aqui trecho 1 arrasado vales encaixados sem planície fluvial olha a cicatriz da descida está aqui depois de aí Bento Rodrigues vai ter o espraiamento de uma bacia tectônica pequena coitado de Bento Rodrigues é uma bacia tectônica pequena uma bacia de acumulação acumulou mesmo destruiu Bento Rodrigues aí depois tem a saída que é uma outra falha aqui ó e aí olha os trechos retilíneos tudo isso aqui são falhas estão vendo? Cotoveiros retilíneos aí chega nesses cotoveiros retilíneos continua o filito olha a mata mata de um lado mata de outro quer dizer que esse povo do filito é só preguiçoso e o povo do Guiná esse é que trabalha na encosta não isso aqui sobrou porque não tem o que se fazia no filito a imagem está te mostrando isso você vai achar que o fazendeiro daqui é diferente desse aqui é esse aqui coitado ele tem encostas miseráveis né mas olha observa que ele tem as suas áreas de alvéolo nós estamos exatamente aqui numa área de alvéolo dessa aqui ó essa aqui tá essas áreas são as áreas onde por alguma razão você tem uma área um pouco mais suavizada é crista olha lá o ângulo pontudo você não vai ver isso no Guinás no Guinás você vai ver os calombos suavizados as encostas bem convexos aqui você vê ponta e encosta côncava muita erosão natural filito rocha muito erodível solo mais raso vegetação florestada conservada bom então aqui ó a estratégia ambiental é recuperar isso é pontual é focado e é trazer a mata pra onde ela tava até a beira do rio ela tava até a beira do rio sem preocupar muito não tem que fazer desaterro aterro nada disso é uma estratégia de recuperação nesse trecho aqui ó daqui onde a gente tá pra frente a gente vai ver que começa a ter uma outra dimensão observa que o rio se torna de um rio controlado por longas cristas alinhadas tectonicamente pela falha ele começa a virar um rio típico de drenagem madura meandrica a gente começa a fazer os seus meandros longos isso significa o seguinte a lama depositou muito por quê? porque o rio teve chance de passear em baixa vazão por todo esse sistema fluvial então cada cobrinha desse aqui cada voltinha que ele dava ele espalhava aquela onda de lama pra dentro às vezes dentro dos afluentes 200, 300 metros dentro dos pequenos afluentes jogava lá mas aqui não aqui os afluentes não foram afetados mas também tem diferença que os afluentes aqui tem pouca água não tem nem peixe aqui filito nem peixe tem é só piaba aquelas piaba ruim não cresce o peixe é igual a candeia a candeia é pequena o peixe pequeno tudo pequeno milho pequeno tudo aqui é limitado pelo ambiente e aqui você começa a ter um sistema cada vez melhor e cada vez mais meandrico até chegar em candonga observa aqui candonga é então a nova fundão esse splash aqui desapareceu foi transferido pra cá candonga gera um problema pra todo esse setor aqui o nível de base desse setor não dá pra ver o leito do rio aqui mas se a gente chegar lá vocês vão ver todo mundo já viu o rio está com um material de cor escura é magnetita e de cor avermelhada é hematita a magnetita e hematita do minério explorado são muito pesados e muito tensos eles estão literalmente selando o leito rochoso antigo que era um leito de loca leito onde o peixe tinha sossego aqueles locões de pedra onde o pessoal pegava o piau os bagres de fundo tinha peixe grande aqui no carmo aqui no galacho nem tanto no carmo tinha bastante e isso desapareceu e não vai eu estava conversando com os meninos não vai reaparecer isso nunca nem o tempo geológico você vai poder esperar porque candonga impôs um nível de base de represamento dessa sedimentação amontante ou seja a única solução para você desassorear isso aqui tudo seria explodir candonga como a gente não vai fazer isso que aí vai ser uma desgraça para o rio doce outra desgraça ainda então não vai ter jeito a solução seria essa dinamitar a candonga deixar aquele trem descer até o mar de novo ia ser um escândalo aí ia pouco a pouco desassorear isso aqui observe que o custo benefício não compensa então melhor vamos lidar com isso aqui como uma área em que o leito do rio virou uma planície de maré assoreada é isso não vai ter peixe mais aqui na minha opinião os mesmos peixes de leito rochoso não vai ter outra coisa que eu não sei o que é não entendo de peixe o Dergan vai dar um curso para vocês vai falar o que pode ser o que o Dergan vai falar mas eu digo o Dergan é um cara brilhante eu converso a gente tem trabalho junto a gente junta essa parte meio físico meio biótico e ele entende ele é um cara que percebe que isso aqui já não é não é mais a mesma coisa que era antes o nível o nível ambiental aqui é um outro vai evoluir vai suceder uma outra sucessão aqui que eu não sei qual é mas com certeza não vai voltar para aquela porque não tem como desassorear não é execuível você fazer nenhum tratamento mecânico você tirar isso isso não tem como não tem como você pode localmente por exemplo nas áreas onde houve mais ancoramento de matacões onde houve mais entupimento de material galhado de galhada com pedra misturada que está localmente fazendo um problema qualquer na dinâmica fluvial você pode até ali intervir mas isso vai ser coisa muito pontual não é um fenômeno geral só te interromper aproveitando isso tendo o candonga como linha de base agora novo estabelecido para a região qualquer nova qualquer retirada de sedimento daqui a tendência é resedimentar que seja material de fundão que seja das encostas vai sedimentar porque tem um novo nível de base estabelecido lá em candonga mesmo que você retire material aqui a tendência é essa sedimentação ocorrer novamente candonga controla tudo candonga é o nível zero de energia hoje como ela está toda assoreada até a tampa está controlando tudo para trás ela tem quase 20 metros de sedimento no eixo profundo da barragem não tem como ela não é mais uma barragem de um corpo líquido ela é uma barragem de material sedimentado e até quando que essa estrutura vai aguentar esse sedimento todo pode aguentar eternamente eu ia te perguntar minha opinião acho que candonga pode funcionar desse jeito ad eterno aquela lama vai assentar ela vai sofrer uma de agência ela vai vai virar um sedimento empacotado duro e professor nas vistorias eu andei perguntando alguns proprietários sobre os peixes e realmente eles falavam que o peixe tinha uma piscosidade agora não sei a magnitude dessa piscosidade que existia mesmo essa ictiofauna e aí agora confirma isso aí que está colocando deixa o Dergan falar disso que essa é a praia dele eu não sou nem bom pescador eu sou porque não tenho paciência para ficar na beira mas quem gosta de pesca só para organizar vamos deixar as perguntas depois só porque senão fica só uma pessoa perguntando eu já vou chegar onde eu quero então ficou bem claro na imagem um setor que foi artificialmente criado dentro da bacia em que nós geramos um sedimento que o rio não transitava que era o sedimento do Itabirito por que não transitava? porque os Itabiritos da boda do quadrilato eram profundamente intemperizados a água que sai do Itabirito era uma água cristalina e naturalmente rica em arsênio tem tese de ouro preto que mostra isso tese da UFOP então gente o arsênio que está aí era o arsênio que sempre esteve aí não existe os níveis que a gente detectou eu mandei esse sedimento nós temos mais de 60 pontos aqui nesse trecho até Candongo nós mandamos todo esse material para os Estados Unidos tem um ex-aluno nosso lá que está num laboratório ele é químico está num laboratório credenciado pela agência de proteção ambiental americana ele fez essas análises que estão aí esse artigo foi submetido em aceito no Microchemical Journal ali a gente mostra que esse material não tem nada é nada a única coisa é alguns valores de arsênio maiores que são bem compatíveis com a blendagem do material lá ponto inclusive até a gente na época que eu e o Igor fizemos esse capítulo que a gente detectou níveis de fósforo ele chamou a atenção de que uma parte do fósforo que a gente estava detectando poderia ser na verdade o arsênio que estava disfarçado de fósforo na análise de rotina do solúvio agora na análise total com o protocolo americano e a gente conseguiu ver claramente que vocês vão ver não existe problema problema dessa natureza não é esse não é o problema o problema é muito mais físico do que químico o problema é físico é como transformar uma lama que é fisicamente endurecida que não tem estrutura não tem vida não tem porosidade não tem microbiota não tem carbono para dar o arranque do sistema sucessional como é que você vai transformar isso em uma coisa viva quando a gente foi chamado em três dias eu estava fazendo a coleta o pessoal da fazenda Porto Alegre perdeu 10 hectares quase 11 hectares chamou a gente e o que vocês acham o nível de lama cobriu toda toda a capineira da fazenda eu falei assim olha eu acho que aqui a única solução seria a gente selecionar áreas de encosta e fazer o recobrimento dessa lama porque tem duas coisas aí primeiro a lama não vai se recuperar fisicamente fácil é caríssimo se é que é possível segundo a lama deixar ela exposta ao longo do processo natural de recuperação dela ela vai gerar lama lama vai gerar ressuspensão de material o tempo todo qualquer chuva que der o resultado o rio coitado ele vai ficar o tempo todo recebendo uma carga sedimentar praticamente eterna se você não ocultar esse material se você não tirar ele da possibilidade de ressuspender então lá foi feito o início que é esse trabalho que foi publicado e depois eles desenvolveram não da recomendação que a gente deu de uma outra ideia pegar a retroescavadeira e fazer um processo que seria de cavar o sedimento aluvial antigo trocar o solo embaixo e inverter e botar a lama capotada por baixo esse processo foi feito em algumas áreas aqui eu já sou um pouco mais cauteloso com relação a isso pode funcionar lógico você vai pegar o neossolo flúvico de baixo é um solo razoável ele vai voltar a ser produtivo mas acontece que você vai criar essa lama invertida ela não vai ser totalmente invertida parte dela vai estar misturada e blendada na superfície então eu quero crer pelo que eu vi na prática que essa prática esse protocolo ele não vai conseguir evitar a carga erosiva ele vai diminuir a carga erosiva mas não vai evitar a carga erosiva então na minha opinião um zoneamento que hierarquizasse elegesse as áreas potenciais para a gente fazer a atividade de desaterro com terraciamento com controle erosivo pontual você gera de cada área 8 a 10 vezes área recuperada com 40 cm de espessura no protocolo que a gente recomendou que foi usado funciona muito bem joga 10 cm de material passa a grade quebrando lama e 10 cm de material para quebrar aquele entijolamento para estabelecer uma coisa porosa fraturada e aí depois vem com uns 40 cm de solo área e gradeia evita compactar com massa porque o solo dessas encostas é super estruturado é uma maravilha é um solo bom não é bom quimicamente mas é bom fisicamente quimicamente vocês vão ver ele é um pouquinho melhor do que a lama ele tem alguma CTC estatisticamente até significativo tem um pouquinho de cálcio um pouquinho de magnésio um pouquinho de potássio já dá para fazer o arranque da sucessão e aí você fazendo se você quiser fazer uma capineira com mais insumo vai lá fazer uma correção com calcário e uma fertilização com NPK vocês vão ver o resultado é impressionante você vê braquiária com dois meses cobriu tudo nos nossos controles onde não foi feito nada a lama está lá a lama está lá não tem braquiária não isso braquiária que é uma planta é uma uma gramínea extremamente habilitada a recuperar esse tipo de situação degradada inclusive fisicamente mas ela não está saindo nem fazendo as práticas normais bom então o que a gente tem geomorfologicamente só para recapitular uma área fonte de platô ferruginoso de onde foi feita a extração onde estava lá a nossa barragem de rejeito em seguida a área afetada radicalmente afetada dos filitos onde a floresta chegava até a margem e praticamente não tem planície fluvial e aí começa a pegar xistos e guinastes mar de morros suavizado áreas mais convexas solos mais intemperizados onde a carga sedimentar se espraiu estratégias diferentes para um e para outro na minha opinião totalmente diferente a visão que se tem daqui para montante é diferente daqui para juzante começaram esses alvéolos esse aqui é o maior na verdade a gente parou no primeiro o primeiro grande alvéolo sedimentar é esse aqui quase na junção do gualacho com carmo ele já começa a ser passível de uma recuperação nesse nível quais são os cuidados e os critérios que eu queria chamar vocês a atenção levantar essa questão primeiro claro que o agrícola quer resolver o problema mas esse problema pode ser resolvido de uma forma boa e de uma forma ruim a forma boa seria chegar a gente aqui selecionar as áreas sabendo olha você não vai pegar a área de cambissolo rado você não vai pegar a área de saprolito exposto você vai pegar as áreas de latossolo cambissolo latossolo estruturado profundo porque quando você fizer o corte a terra ali o material já vai estar pronto no final as atividades que você vai fazer para controle de erosão são mínimas é o que aconteceu na fazenda Porta Teg se quiserem visitar lá vocês vão ver onde o cara já está com um curral já montado lá tudo revegetado plantou na área do corte lá está tudo bonito porque era uma área de latossolo latossolo vermelho aqui nessa área do filito esse trecho aqui é mais crítico isso que eu estou dizendo ainda porque esse setor aqui ele tem solos muito ruins em alguns casos se o agricultor pegar tiver o azar de fazer um corte um desaterro numa área dessa ele não vai ficar feliz com o resultado que ele vai ter aqui ali foi feito né ele pegou aqui essa área que a gente andou com o carro ali na verdade é uma área de ar de solo ele até por sorte ele pegou vamos dizer assim a área que eu acho que estaria melhor mesmo para ele pegar teria que ver melhor numa imagem mas percebe que é uma geoforma convexa ou seja é uma área estável nunca pegar uma grota côncava e sair porque a grota côncava é uma área de erosão natural em ravina se você fizer um corte ali você vai estar acelerando o processo erosivo tá ele fez certo aqui aí tem como selecionar às vezes o próprio bom senso do agricultor o agricultor sabe muito mais coisa do que a gente ele vive ali na terra ele sabe qual é a terra ele tem o discernimento mas não custa nada a academia estar junto ali para fazer talvez um mapeamento sistemático da área que eu falei isso naquela reunião que a Samarco me convidou na época que teve não sei se tinha algum de vocês aqui não lembro se tinha alguém do Ibama que a gente fez uma passagem por essas áreas e eu falei insistentemente vocês tem que contratar um projeto para fazer esse zoneamento das áreas para vocês não saírem fazendo a coisa sem um mínimo critério pode ser que em muitos casos eu até acredito vai ter sucesso porque realmente a chance de ter sucesso é grande mas você pode ter um sucesso muito melhor de não ter erosão nenhuma na área que você está desaterrando aí seria o melhor dos mundos você faria uma coisa criteriosa você vai ter uma boa recuperação da sua planície fluvial antiga e você vai ter pouco problema erosivo que não adianta nada você faz isso aqui depois você vai chegar lá você vai ter problema de erosão aí você vai estar gerando uma coisa que não existia antes isso é fácil de resolver porque existem muitas áreas apropriadas para serem utilizadas com esse fio porque a drenagem é muito encaixada e tem muita área convexa muitos lombos convexos próximos dessa área mesmo no filito então a estratégia aqui seria então pegar esse trecho fazer rapidamente um zoneamento voltado para a seleção dessas áreas eu acho que deveria ter uma questão não só aí amarrada na questão da viabilidade das áreas mas isso atender também aos agricultores pequenos porque o que a gente percebeu é que os grandes se viraram rápido com a Samarco a Porto Alegre com uma semana ela estava fazendo eu conversei com eles quatro dias no acidente quatro dias depois quando eu estava coletando material com uma semana o João já tinha chamado a Samarco para recuperar a área dele quer dizer que até na desgraça a aristocracia rural se beneficia não, não é uma pessoa muito bacana ele também não é um latifundiado não, não ele é um agricultor é um pecuarista ele não tem nenhum latifúndio não ele é um pecuarista que gerencia bem a sua propriedade faz um trabalho muito bom e é o cara que está mais preocupado em não vamos reconstruir a área ciliar vamos fazer isso acontecer o cara tem uma visão ambiental proativa inclusive eu estava conversando com eles no carro eu acho que é uma chance preciosa de a gente realmente estabelecer um corredor ciliar muito maior do que esse que está sendo feito com cercamento puxar o cercamento induzir o agricultor a aceitar isso porque em alguns casos acho que na maioria dos casos ele vai ganhar uma área final recuperando com essa técnica maior do que ele tinha então a gente tem poder de barganha dizer olha só você está ganhando uma área sistematizada com um solo melhor do que você tinha está certo você está ganhando todo o apoio para replantar a sua capineira então vamos fazer o seguinte vamos adequar vamos readequar está certo aí é uma questão de conversa você tem que saber tem que ser uma coisa que tem que saber você conversar com o agricultor mas o que eu percebo é que eles próprios querem isso e o que está percebendo não sei se vocês viram isso depois do cercamento nas áreas que foi feito o cercamento gente a recuperação só o fato de o boi não entrar lá uma wingaia aquelas leguminosas espontâneas estão saindo com força tá porque a recuperação o sistema basta tirar o boi o boi e a gente são desgraças o boi onde ele entra ali chega uma uma plantulazinha uma emergência acabou pisou comeu testou não vai pra frente agora você vê nessas áreas é impressionante a recuperação nós estamos acompanhando com imagem satélite na tese doutorada eleana já dá pra perceber a diferença impressionante isso se for feito dentro de uma gestão integrada nesse trecho eu estou falando isso vale pra esse trecho isso aqui pra mim só vale até candonga o que eu estou falando é candonga de candonga pra baixo é outra realidade é só rio aqui não aqui é um sistema da microbacia toda que foi afetada no caso da Fortaleca que nós tivemos essa semana lá é tão interessante esse comentário que apesar de que a jusante da estrada está tudo beleza a montante o rebanho dele pisoteia e tem um período de pousar em cima do tributário então isso a gente observa que independente do nível econômico desde o mais abastado até o mais pobre essas práticas que são práticas culturais é um problema sem dúvida esse é um problema interessante que você levantou que é o seguinte o que foi feito foi feito o corredor só da drenagem carmo, galacho, doce mas esqueceram que eles tinham que fazer todos os estuários eles tinham que entrar cercando todas as áreas dos estuários dos afluentes menores entendeu isso tinha bom há tempo de fazer isso mas isso tinha que ser sido uma preocupação inicial não foi na pressa das coisas não houve uma visão sistêmica do negócio porque o que acontece essas áreas é que vão ser os bancos de onde vai haver alguma recuperação do rio no futuro então um peixinho que depende de uma frutinha de uma cerejinha dessa de uma quaresmeira se não tiver a quaresmeira na beira do afluente esse peixe não vai voltar nunca tá certo então o que eu quero dizer é que não dá para enxergar só não vou molhar isso aqui não tem que o agricultor tem que ser sensibilizado para trabalhar com a nascente dele aproveitar agora que o evento criou isso e finalmente juntar os afluentes principais dentro dessa mesma lógica de recuperação das formações ciliárias porque se não for feito isso não vai adiantar nada né você vai ter um corredor aqui recuperado e os afluentes esterilizados não tem sentido né bom é sobre dissecação dessa área eu queria dizer o seguinte qual é a característica do mar de morros aqui nessa parte isso aqui é o nosso mar de morros lá da região de Viçosa uma área bem convexa bem latossônica esse aqui é o mar de morros da região de Ponte Nova tá onde você tem o médio rio doce a região lá de baixo pega a parte toda do trecho do doce pega todo o trecho do carmo todo o ribeirão do carmo são áreas normalmente dominadas por argissolos vermelhos ou cambissolos temos algumas áreas de latossolo que vão ser as áreas que a gente vai hierarquizar para fazer o desaterro e tem muita intensidade erosiva tá muita a intensidade erosiva comparado com o mar de morros alto é muito maior então você tem problema erosivo você tem que ter atenção a esses problemas nesse setor aqui por outro lado você tem planícies fluviais mais amplas você tem dois níveis de terraços interessante que os dois níveis foram afetados pela segmentação os dois e o processo recuperação ele pode desenhar o que eu sempre falo reproduz aquilo que a natureza tinha a primeira intenção do agricultor era não vamos fazer uma grande rampa não você vai induzir um processo erosivo onde ele não existia se era uma escada suave mantém a escada suave mantém ela porque você vai ter menos problema no futuro então a técnica que está sendo feita é reproduzir a geoforma original da planície fluvial tentar mimetizar ela o mais próximo possível o agricultor vai ter uma vantagem ele vai ter um sistema mais alteado melhor drenado porque 40 centímetros dá uma big diferença aqui da drenagem você vai ter um solo que vai parar o processo de sedimentação de erosão o rio vai deixar de ser reassoreado pela encosta do terraço e se você fizer um bom tratamento das áreas filiares onde não está tendo o recobrimento você pode ter um sucesso bacana na sucessão vegetal ao longo do eixo do rio na minha ideia eu acho que deveria ter um convencimento para ele sacrificar um pedacinho da área que foi recuperada para permitir que uma parte da floresta evolua no sistema do terraço alto porque do jeito que está a coisa eles estão fazendo o que sempre fizeram a cerca vai até onde recupera e daí fica o barranco que é o barranco da lama a florante o desafio será convencer o agricultor vamos fazer o seguinte vamos puxar um pouquinho para a gente ter uma mata de terraço original que não existe mais vamos recuperar ela vamos fazer ela voltar a existir pelo menos num trecho porque a revegetação ali vai ter um sucesso muito maior você vai criar núcleos de árvores maiores banco de semente muito mais rápido do que aquele que você vai recuperar no setor da planície fluvial propriamente dito sem contar que você vai ter o solo melhor não a lama o solo melhor não sei se me fiz entender o que acontece é que você tem um corte lá vou fazer um desenho você tem a lama aí você vai recobrir com o solo e essa lama que é a florante aqui está o rio ela vai ser a área destinada para a revegetação o que eu estou falando é para puxar um pouquinho para cá para permitir que haja um desenvolvimento mais efetivo o núcleo de sucessão que vai ter um arranque vai sair de uma sucessão primária mais rápido para uma coisa mais avançada que vai depois servir também como suporte para essa revegetação isso vai ter que ser uma coisa caso a caso é lógico que a vontade da agricultura a área já está com ele não, mas a minha área está consolidada eu sei que está consolidada mas vamos fazer um sacrifício que olha você ganhou aqui a imagem está mostrando o pessoal do FV mostrou aqui que você ganhou um hectare então vamos fazer assim que ganhou um hectare de área aqui então vamos ganhar um hectare aqui para a gente ficar nesse jogo aí o ambiente tem algum algum ganho recupera mais rápido a área dele recupera mais rápido eu acho que por exemplo na Porto Alegre se você chegar isso lá eles vão aceitar tranquilo é uma questão de conversar outra coisa vários problemas existem as lagoas de alvéolo tem umas três lagoas grandes aqui elas estão assoreadas estão tampadas por essa lama na minha opinião essas lagoas compensaria fazer o desassoreamento dela porque elas devem ser áreas eu não sei não sei se vai ter alguém de herpetofauna devem ser áreas de reprodução de anfíbio de muita coisa importante aí para a área e são lagoas eram lagoas do sistema fluvial que foram completamente tampadas por lama essas áreas se elas quiserem voltar a existir a gente tem que fazê-las voltar a existir porque não tem outra forma elas não vão se desassorear naturalmente nunca as lagoas eram de corrente natural eram lagoas de antigos trechos meandricos abandonados é comum você entrar nessa aí essas lagoas elas estão tampadas por uma camada mas o ambiente hidromófico está embaixo aí você pisa parece que você está pisando numa lona num colchão de água aí você bate 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 com o pé ela liquefaz porque o silt tixotrópico ele reumidece aí a areia colapsa a areia é movediça tem que tomar cuidado se o gado entrar ali você entrar desavisado se você entrar no meio dela está ali começa a bater se afunda se não tiver um amigo ali para puxar você de volta não sai não sai não porque a lama é muito densa embaixo ela é uma lama de minério o mínimo que vai acontecer com você é você perder sua bota seu chinelo não entra agora o desassoreamento com uma máquina dessa é uma coisa rápida aí tem um problema minha opinião pessoal devemos evitar ao máximo mexer com essa lama não mexe com isso que não tem vantagem nenhuma nesse caso particular eu acho que deve tirar e essa lama vai ter que ser conduzida para algum lugar mas vai ser pouco pouco material no caso das lagoas agora da sedimentação do terraço esconde ela com um solo bom e esquece cria uma porosidade aí deixa a formação de solos ao longo do tempo cuidar do resto você está falando de mexer mas mexer nessas lagoas vai implicar em mexer no entorno delas porque normalmente elas estão em lugar onde tem depósito você vai ter uma movimentação realmente risco de impacto tem uma vantagem que você não colocou também que se a gente tiver alguma chance de repovoamento de peixe ou até de introdução de novas espécies essas lagoas podem ser sim locais mas é uma questão delicada de mexer sim muito todos os lugares que eu vi lagoas dessas elas estão em volta com muita lama lá na fazenda Porto Alegre aconteceu uma coisa interessante não sei se vocês sabem dessa história com dois meses tinha onde estava o sistema da motobomba dele que era a captação de água do rio ele tentou refazer pegou uma reta pediu para essa maia não vamos tentar ali onde era o couro aí fizeram um buracão lá onde estava a lama bonito né e tal dois dias depois a lama tinha tampado não tinha traço do que a máquina tinha feito aí o cara não vamos fazer o seguinte então vamos abrir um canal vamos fazer ali no terraço pegar uma área para ter tipo lá de água né para fazer a captação aí fizeram com um pequeno dreno eu fiquei impressionado a água ficou turva o tempo todo e começou a brotar lama ou seja o pequeno canal de contato do rio com o couro já estava sendo suficiente para reassorear até o poço que o cara fez aí ele concluiu que ele não tinha como ele tinha que fazer um poço inteiramente desvinculado do sistema hidrológico atual porque qualquer proximidade com o sistema hidrológico significava o reassoreamento você tem uma ideia de que em dois dias o negócio se tampou de novo esse é um problema sério que o pessoal tem que é a questão de captação e aí o que que gera gera uma pressão nos afluentes menores isso é uma coisa que vocês têm que ter muita atenção é isso como é que o agricultor está resolvendo o problema da água dele né esse na minha opinião vai ser um dos grandes desafios aqui eu não vejo eu não vejo um cenário ruim para recuperar esse solo com esse protocolo aí tendo cuidado de fazer a escolha boa das áreas um projeto que zoneia isso rapidamente é feito isso vai ter um bom sucesso agora o problema vai ser a água e o rio água e rio e estratégia boa para recuperar essas formações das vegetações ciliares que existiam tão pouco antes aqui mas o pouco que existia sumiu que era o trecho do filito né o trecho do guinace praticamente não tinha nada aí é o caso de ganho fazer ganho diária mesmo que esteja consolidado naquele trecho que eu mostrei para vocês que está tudo desmatado ali é ganho diária mesmo é uma atitude proativa junto com o agricultor botar gente aí uma turma encarregada de levar isso aí para tentar ter uma estratégia de convencimento você está colocando uma questão final aí da água porque a gente sabe que esses afluentes aqui esses afluentes são de vazão muito pequena e hidrogeologicamente também aqui não é uma região de muita água não aqui está experimentando uma fase de secagem pois é exatamente isso é um tiro no pé de toda essa proposta que você está colocando que se eu não tiver água e se eu passo por períodos de seca por exemplo se não tiver como irrigar como trabalhar isso sem dúvida por isso que é importante a gente rapidamente primeiro cobrir essas planícies fluviais não deixar essa lama exposta aproveitar esse período de chuva nobre que a gente está tendo agora exatamente você tem uma ideia a lei estava até o Igor comentando a lei impede que o IEF dê muda na época de eleição ora a eleição é no período chuvoso três meses antes de ter mês de chuvoso o agricultor não pode plantar muda no período que ele pode plantar muda isso aqui é um dado desse artigo mas é interessante você ver uma coisa essa aqui é a lama que eu chamei de tecno solo isso aqui do jeito que estava pós deposição isso aqui é o solo da planície o neossolo flúvico da planície fluvial mais baixa e esse aqui é o solo da encosta do cambissolo todos os sistemas tem pHs parecidos são solos moderadamente ácidos a lama curiosamente tem um pH maior isso aqui é devido ao tipo de tratamento que tem lá com a amida que isso altera o pH do sistema mas a gente já percebeu com a segunda coleta que o pH está estabilizado dentro da faixa normal houve já uma tendência de estabilidade isso aqui também não tem problema nenhum o fósforo os níveis do neossolo flúvico isso aqui é o que leva o agricultor a tentar desenterrar o filé mignon lá de baixo o fósforo mais alto média o cambissolo um pouco menos mas é um fósforo até razoável para padrão de zona da mata na faixa de 5 aqui na nossa região de Viçosa é 2 3 é muito pouco muito baixo acima de 10 é um valor considerado bom do ponto de vista de manejo de pastagem para milho o neossolo flúvio tem valor considerado bom potássio os cambissolos tem sempre potássio melhor isso aqui é muito importante para a braquiária do que o neossolo flúvico do que a lama o potássio na lama é baixíssimo porque o potássio no minério é baixíssimo o rejeito da exploração do minério de ferro da canga vai ter potássio baixo porque não tem como não tem como inventar potássio mais uma razão para preconizar o uso do cambissolo da encosta ou do solo da encosta ele tem potássio muito maior mesmo na área de filito isso aqui é média global o cálcio maior na encosta ligeiramente maior o alumínio também maior porque você tem mais CTC o alumínio maior mas não é problema nessa faixa de pH aqui dos solos aqui está acima de 5,5 que seria um valor problemático para você ter alumínio trocável alto isso nos cambissolos eu trovo a matéria orgânica é um grande problema isso aqui é a maior parte desse carbono que é o carbono do tratamento do resto do material que degrada rapidamente um valor muito baixo menos de 1% o solo da encosta também não tem carbono alto mas na média 1,42 é 40% a mais de carbono e por aí vai o resto não tem diferença ou seja a grande a densidade do solo é muito variável a lama tem uma variabilidade enorme de densidade mas sempre num valor de densidade alto então a conclusão da gente é olha ela não é um problema químico ela é um problema físico e é um problema físico e a gente sabe na agronomia que resolver problema físico é muito mais difícil e caro do que resolver problema químico tá quando a gente ah o problema não é químico é físico então não tem problema não é pior é mais difícil é mais caro condicionar fisicamente qualquer coisa tá o arsênio claramente maior nas áreas afetadas e na área da lama ou seja onde a lama foi depositada e ela está e onde ela drenou você deu um ligeiro aumento na concentração de arsênio detectável o resto tudo nada 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 então esse corte aqui exemplifica eu tentei nesse diagrama mostrar o que que seria feito você tem uma área de cambissolos eutrófico nas encostas vamos buscar as áreas mais eutróficas com os cambissolos mais profundos transicional para o latossolo você tem a lama nesses níveis aqui está o antigo neossolo flúvico e o saprolito do guinás o ribeirão está completamente assoreado não há o que fazer com isso aqui isso aqui eu não conheço solução para isso o leito antes era um leito rochoso isso aqui não existia tá eram as locas dos peixes tudo isso eram as locas dos piaus deles aí acabou é tipo o piranga né era o leito parecido com o piranga o carmo também é igualzinho o carmo e o gualacho viraram um rio de planície de maré e aqui o gualacho no trecho mais próximo de fundão ele está com o material o leito é muito rico em magnetite é preto 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 ali não tem isso vai ter também eterno fornecimento de o que vai acontecer a cada chuva que der a capa superficial ela vai gerar uma desiltagem e vai botar argila e silt em suspensão mas isso vai durar alguns anos a gente vai perceber que talvez eu não sei não sei quantos anos vai durar mas o que vai acontecer é que esse troço vai estabilizar uma hora de alguns anos pode ser muito rápido pode ser 5, 6 anos sei lá 10 anos não sei mas o fato é que ele vai parar de ter isso com o tempo mas se a gente não fizer alguma coisa aqui isso aqui vai ser uma fonte constante seria uma fonte constante então a gente tem que ter um trabalho aqui e tem que ter muita fé e oração aqui para rezar para isso estabilizar a intervenção no leito então é uma incógnita que fazia eu posso dizer o que eu acho mas eu nem sei se eu me arrisco a dizer dragagem e lavagem não fazer não deixar a natureza não tem como dragagem estabilizar encontrar um outro ponto de equilíbrio não é isso? é ele vai entrar ele vai entrar num ponto de equilíbrio que vai ser um rio de lâmina d'água pequena com uma zona fótica restrita sem as mesmas os mesmos hábitats que a maior parte dos peixes que estavam lá tinham disponível um rio de planície de acumulação é como se fosse um leito de um rio no estuário numa foice uma planície de maré em pleno encaixado no pleno mar de morro exatamente criou um trem um monstro um monstrinho então isso aqui é um cenário que eu coloquei a camada de lama gradeada onde você joga 10 centímetros do solo incorpora não faz nenhum tratamento químico mínimo e aí você vem com o tecno solo do aterro num cálculo próximo de 40 centímetros mínimo de solo lá na fazenda Porto Alegre ele colocou em algum caso meio metro de solo 50 centímetros eu acho que não precisava chegar tanto mas enfim tinha material disponível lá a quantidade de aterro que gerou foi suficiente para ele fazer um pacotão assim eu abri um perfil de monitoramento pós lama e vi que a água está infiltrando maravilhosamente bem a gradagem funcionou perfeitamente você não tem impedimento físico quebrando a lama com a gradagem você criou um perfil de solo a lama está longe do alcance das raízes também não seria problema se ela estivesse no alcance das raízes seria até interessante mas para a pastagem plantada ela não está no alcance das raízes se fosse uma cultura permanente ou uma árvore se fosse uma fruticultura um estabelecimento de um pomar ela vai acabar alcançando o nível da lama mas a lama não preocupa do ponto de vista ambiental ela não fede nem cheira ela não vai dar nenhum nutriente mas também não vai dar nenhuma dor de cabeça eu não estou preocupado com isso eu estou preocupado com o assoreamento o problema físico e essas áreas voltarem a serem produtivas parar de ter erosão parar de matar o rio todo ano e permitir que haja vida no solo no terraço que era a área nobre o filé mignon do agricultor aqui era isso então esse é o cenário que eu vejo isso aqui pode ser feito inclusive pode ser feito o agricultor quer fazer um manejo mais agroecológico ele pode fazer ele pode fazer com o solo desse aí ele consegue fazer um manejo de produção de carbono a gente já viu recuperação um ano recuperação do teor de carbono disso aí nas primeiras análises a gente está comparando o solo de um ano atrás com o solo agora e já deu diferença é muito legal isso porque a produção da biomassa é muito rápida no início eu tinha recomendado que eles não botassem o gado foi uma opinião minha não botassem o gado no início porque eu achei que a recuperação ia ser lenta esperasse a biomassa roçasse a braquiária duas vezes e esperasse a biomassa formar um teor de carbono maior mas gente você vai lá hoje a biomassa está tão grande eu chego até a pensar que é melhor é botar o gado imediatamente para ele já começar a ciclar ali e o sistema começar a evoluir como uma pastagem mesmo foi realmente impressionante foi uma surpresa para a gente a recuperação se você pega uma área controlada lama e compara nossa senhora e aí